Mas ele pode pôr a mão? Não, pode. Mas pode tirar foto? Não. Não? Só pode pôr a mão. Tá, e o que é ele? Ele chama... O que ele chama? O que ele chama, papai? Cruzizum. Cruzizum. Cruzizum é que fica... Aqui, viu? É aqui o cruzizum. Ah, tá desse jeito? Uhum. Certo. O que mais que você pode explicar pra gente? É sobre... Isso. Ah, essa escultura? Essa escultura é de lá ali em cima. Certo. E eu vou fazer assim. E ela é de quê? De pingas. De pingas? Entendi. 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 Obrigado.